Olá amigos, aqui é o Adilson Zirade, DJ Adilson, estou com o Iurinho e Rádio aqui atrás. Nós estamos em a divisa de Piraporinha com São Bernardo do Campo, na rua Agostinho Campi. Rua Agostinho Campi, aqui em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, Piraporinha aqui, né? Bairro legal, cara, bairro legal, tranquilo, tem uma senhora falando de Deus aqui do lado, muito bom. E é isso aí, hoje é uma terça-feira, hoje é uma terça-feira dia 4, né Yuri? Dia 4 de maio de 2021, são quase uma hora da tarde e é isso aí. Que Deus abençoe a todos aqui em extremo sul, que é extremo sul de São Paulo, não sei. Precisa averiguar. Mas é isso aí, mais um momento, o Adilson Zirade e o Nihadi, fica aí com a imagem do local. Um abraço a todos, valeu! E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá.